Nesta aula, abordaremos a utilização do comando Mirror, que inverte o objeto ou sua cópia, deixando de forma espelhada. Essa ferramenta otimiza o processo de modelagem e a criação de formas complexas. Abra o arquivo disponibilizado na aula e vamos lá! Veja que temos uma geometria que consiste em um box cujas faces do lado esquerdo foram apagadas. Utilizaremos esta geometria para ver na prática como funciona a ferramenta Mirror. A ferramenta Mirror atribui ao objeto uma característica espelhada, invertendo a disposição do objeto 3D conforme eixos definidos em sua caixa de diálogo. Encontramos esta ferramenta na ManTuber e no menu Tools. Vejamos então como ela funciona. Na janela que se abre, definiremos o eixo de espelhamento na seção Mirror Axis. Veja que conforme selecionamos a ordem do eixo de espelhamento, a posição do objeto se altera. No grupo Clone Selection, definimos se o espelhamento será aplicado no objeto base ou em sua cópia. Note que temos as opções No Clone, Copy, Instance e Reference. A opção No Clone aplica o comando somente na geometria selecionada. A opção Copy copia o objeto original posicionando-o de forma espelhada. As demais opções atribuem influência entre a geometria original e a cópia. A opção Instance funciona de forma semelhante à opção Copy, porém, todas as alterações aplicadas no objeto original serão refletidas na cópia e vice-versa. E a opção Reference é semelhante à Instance, porém, somente uma das geometrias cópia ou original sofre a alteração. Em nosso caso, deixamos a opção Copy selecionada. Na opção Offset, controlamos a distância entre as duas geometrias. Em nosso caso, deixamos esse campo como zero. Pronto! Já conhecemos as funcionalidades do comando Mirror. Vimos nesta aula como utilizar o comando Mirror do 3ds Max. Treine a utilização deste comando e se familiarize com as suas opções, pois serão muito úteis ao desenvolver os projetos.